Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer a missão no T-Sims Replay, que é o meu primeiro vídeo de T-Sims. É a missão Amor e Tesouros. Amor e Tesouro. Eu já estou no 5% porque eu fui apressadinha, mas não tem problema. Vamos lá. Ajuste melhor o tempo. LJ anuncia que um sim pode ganhar a cobiçada vaga de intruso para participar do programa e entrar na disputa por um encontro com a divina diva. Para se qualificar, seu sim tem que provar suas habilidades náuticas de capitania. Capitania. E de capitania. Então é... Tá rápido. Esse é o início do LJ. Lindo, que corrida foi insancionante. Será que o seu sim fez o bastante para ganhar a vaga de intruso? Falou que o seu sim fez o bastante de ganhar a viagem na ilha. Com a diva? Vamos lá. Esse também é diva. É. É. Que pessoa que mais me procuraria com suas habilidades de caminho e navegação? Diz o LJ até o seu. Então, vai lá. Vá para a ilha particular. Vá para a ilha. Gente, eu só não comecei com vocês, porque a minha família, eu só criei só para eu começar a fazer as missões com vocês. Então, vamos... com vocês, né? Então, vamos lá. Cheguei aqui. Vou chamar o seguinte, senão... Não dá. Reúne-se com os outros concorrentes. Seu sim chega com outros concorrentes. O mago pervicino e o ator mundialmente famoso, Brian... Brian. A ilha. Todos se reúnem para eu ver o que já acontecerá a seguir. Converse com o mago pervicino. Bom, eu vou começar a não ficar lendo tanto. Então, eu vou começar a não ficar lendo tanto. Então, eu vou começar a não ficar lendo tanto, porque sério, eu adoro vocês. Apresente seu sim para o Brian. Ouça o LJ anunciar o desafio. Vou escolher um traje doido, tá? Não liguem para mim. Hum... Eu acho que isso aqui fica bem legal, viu? Bem apresentado. Eu gosto de ficar bem legal. Gostei. Vamos lá, vamos lá. Tarefa concluída. Ouça o LJ Silva anunciar o vencedor. Aí eu apareço um pouco na volta. Sim. Tá? Vamos continuar fazendo a nossa tarefa. Escolhe um traje para seu encontro com a diva. Ó, fui escolhido. Hum... Ai que legal gente, eu não sei porque, mas olha que lindinha, eu não sei porque eu entrei aqui, mas tudo bem, olha isso, muito massa né gente. Vou voltar aqui, não sei o que é isso, andar de cavalo com a Diva, eu acho que é aqui né, cavagar com a Diva, desculpa, me escuta sobre insolação com o Brian, quem é o Brian, é ele? Olha esse traje, tá fazendo com a Diva, o meu também é primitário, sobre a mensagem com o Mágoa, perversinha, falei né, tudo, vá para o parque, vá para o parque, todo mundo, gente vou fazer com a loja de promoção işteum, peraí que a gente va, parti agora mesmo. Hum, mas eu compro depois, né, gente, porque vocês devem estar esperando. Gente, agora, temos aqui, é aqui, né, que traz ele de novo. Então, volta, 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 volta. Esse é o meu próximo desafio. Vamos lá. Vai, ele é particular, viu, de novo. Vai, 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 volta. Hum, que coisa, gente, sério. Deixa eu ver o que tem na lá. Olha que leirinha. Hum, como é? Vamos lá para ele. E eu falo que era para ir para ele, e aí eu fui para ele. Agora é para ele. A gente deu certo. Coração de novo. Procure pelo coração de novo. Gente, vai ficar mais ou menos uns 6, 7 minutos de vídeo, mas não tem problema, tá, gente? Não acelera, porque eu preciso que vocês assistam até o final do YouTube, que é um robozinho, entender que vocês estão gostando do meu vídeo. Então, deixa o like, se inscreva no canal, e eu vou deixar alguns vídeos na descrição desse vídeo, que é a playlist, né, de games. Vou trazer ele aqui. E quem está assistindo o vídeo inteiro, quem chegou até aqui, vai dar o like do Amor e Tesouros. Hashtag Amor e Tesouros, tá, gente? Decoração ao LJ. Ao like e se inscrever. Hashtag nos comentários. Hashtag Amor e Tesouros. Quero ver quem vai ficar até aqui, né? Vá para a Ilha Particular. Ok. Vamos lá. Hashtag Amor e Tesouros. Hã, 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 Hã. De novo, mesma coisa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos chamar ele. Espioura, Diva e o Brian. Onde é eles? Como? Ah, tá. Eu tenho aqui o Espioura aqui, mas não tem ninguém. Ó, por favor, então. Desculpa. Discuta sobre a cura, ok, com a ilha, com a lula, observe-se atentamente no espelho, tá bom, ouça o anúncio de LG, de um bolinho de rosa ao malo, de rosa ao malo, de rosa ao malo, acertar a porta do LG, LG não gente, é o LJ, saia da ilha, vamos lá na LJ, saí da ilha? Ah, tem que ir pra algum lugar, né? É, tem que ir pra algum lugar. Vou pra casinha dele, e ele já fica em casa. Tá 95%. Ó, vou trazer... Ó, como é o meu cachorro cá? Parabéns! Seu sim ganhou a ilha particular e a vila da ilha. Construja a vila da ilha na ilha particular agora. É tanta ilha, é tanta ilha, né? Gente, então foi isso. Deixa o seu like. Olha ele dançando aí pra vocês. É a dancinha do like de hoje, tá bom? Então se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o comentário. Hashtag amor de tesouros. Beijão! Tchau!